Olá, amigos de Ubatuba. Recebi um telefonema agora há pouco da minha mãe. Meu irmão foi levado de ambulância para Santa Casa com positivado Covid. Hoje nós estivemos na Câmara com um projeto de lei para diminuir o fluxo de pessoas na nossa cidade que estão trazendo o vírus para o nosso povo. E nós não tivemos o projeto colocado em pauta. Isso nos deixa muito tristes. E cada um que já sentiu na pele, quer ter um parente, um ente querido lá na nossa Santa Casa, que a gente sabe que tem uma estrutura mínima, sabe o que é isso. Eu peço encarecidamente que cada um se cuide nas suas casas, nas suas cidades. Não venham para o litoral. A situação está difícil aqui. As pessoas estão positivando. Crianças estão positivando o Covid. Por favor, se cuidem. E nós estamos no gabinete agora fazendo um decreto para poder colocar em prática a ideia de tirar o fluxo da nossa cidade. O fluxo do feriadão de São Paulo que vai acarretar problemas para a saúde do nosso povo. Obrigada, população. E peço a Deus que olhe por todos que estão lá no nosso hospital. Cada um que está lá. Homens, mulheres e crianças. que olhe por eles. E nosso jurídico que está lá redigindo, por não ter sido aprovada a lei ontem na Câmara, um decreto emergencial para poder coibir a vinda do feriadão de São Paulo e do ABC para a cidade de Ubatuba, fazendo circular o vírus aqui em Ubatuba. Obrigada, povo de Ubatuba. Obrigada, povo de Ubatuba.